E aí 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 O seu Chiquinho Nosso amigo Chiquinho Ficou com medo de passar ali Por causa do homem Não, não Não, eu fiquei não Eu tava brincando É porque eu tava Assim Eu vou passar mais por aqui Pra não aborrecer ninguém Eu aborreço de jeito nenhum Tá certo Tá bom Obrigado, viu Porque eu tô conhecendo o povo ainda Vani Mas o senhor todo sabe tá fazendo aqui Tô ouvindo É Mas antes Um mês antes Não tava aparecendo não Filmando Antes eu vinha de mês em mês Por causa que eu perdi um irmão E tinha um cara na feira filmando Era eu E chamava Pedro É Pedro Sabi Ludão Conheci ele lá no jogo Há pouco tempo eu conheci ele Ah pois ele é meu irmão Que era É Aí eu subi Que o senhor ia fazer O CDzinho dele e tudo Assim Não Nós subíamos de festa assim Não Aí eu tinha muita vontade De adquirir Não Mas eu tenho ele aqui A seu mais dele Eu tenho tudinho aqui Viu Ah pois é Aí eu Eu fiz um aqui Por incrível que pareça Que eu brincava com ele Que ele mexia comigo Lá no jogo É porque um dia eu assistindo Que mandaram um vídeo pra mim Que 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 dizia Que não sei se foi o senhor Que tava entrevistando nesse dia Que disse assim Já tomasse uma Pedro Aí ele disse não Aí o senhor disse novamente Tomasse uma hoje E ele disse não Aquila feira Não Não Só mais tarde Ele falou assim né Aí Eu tenho muita vontade De adquirir Os filhos dele Porque Isso é uma lembração Para o resto da vida É Porque ele era um irmão Muito próximo de mim É Eu tenho Todinho Eu passo pra senhora Eu passo todinho Pra senhora Todos aqui Eu tenho ele Eu fiz depois outro Que foi a coisa mais bonita do mundo Como que ele estivesse adivinhando Sabe Que eu saia cantando Que eu dizia que ele era Bartogaleno Exatamente Exatamente Seu apelido Aí ele Ele até na hora Ficou meio agoniado Que os caras começaram Bartogaleno Ele gritando que sonou a ser do campo Exatamente Aí disseram Bartogaleno Ele saiu Foi tomar um E depois ele Se conformou com Bartogaleno Aí eu saia cantando ali Eu digo Aí ele saiu cantando Só lembrança Aí fez assim pro meu lado Ó Aí saiu cantando também Só lembrança E olhando pra trás Eu saio acompanhando ele até Aqui Mas foi um vídeo Que eu fiz Depois de outro vídeo Eu vou até Eu vou ver se eu acho ele Bem ligeiro pra senhora Aqui, viu